Isso aqui foi uma composição que eu fiz para o grande Pimentinha, o grande Henrique, que agora é sensações do futebol maranhense, que é do Sampaio Corrêa, que é meu time de coração, né? E eu resolvi fazer uma composição para saudar esses dois atletas que estão fazendo sucesso aqui no nosso estado, né? O Pimentinha e o Henrique. E eu fiz a música perante a contratação do nosso amigo Henrique, nosso irmãozinho. E achei assim, Pimentinha de um lado e Henrique do outro. Como é que seria, né? Vai ser aquela coisa gostosa que a torcida maranhense vai estar no estádio agitando, aquela alegria, né? E fizemos assim, Pimentinha de um lado e Henrique do outro. Vai ser legal aquele ataque, os zagueiros vão ficar loucos. Eu fiz assim, como é meu parceiro Jefferson? Pimentinha de um lado e Henrique do outro. É doido, irmão. Pimentinha de um lado e Henrique do outro. É doido. Pimentinha de um lado e Henrique do outro. É doido. Pimentinha de um lado e Henrique do outro. É doido. Sampaio Correia é o time de tradição. Sampaio Correia é o time do Maranhão. Lá no ataque, meus moleques estourados. A defesa é centrada e o time compactado. Lá no ataque, meus moleques estourados. A defesa é centrada e o time compactado. Pimentinha de um lado e Henrique do outro. 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 O moleque tem a ginga, essa ginga é de lascar Chama os adversários pra vir a samba A galera toda briga, eles com a bola no pé O zagueiro que colocou e a torcida diz Filha de anotão Henrique e o outro Pimentinha de um lado Henrique e do 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 outro Vamos lá! Sampaio Correia é o time de tradição Sampaio Correia, melhor time do Maranhão Lá no ataque, deu moleques estourados A defesa é centrada e o time compactado A defesa é centrada e o time compactado Pimentinha de um lado Henrique e do outro 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 É isso aí galera, vocês acompanham tudo na TV Melho Norte, canal 28, tá estourado papai, misturou hein, é nóis.